A gente vai conversar agora pra saber como é que tá em Aparecida de Goiânia, porque lá também não tá diferente não, viu? O que que acontece? Em Aparecida a gente tem um percentual muito grande de pessoas que não completaram o ciclo vacinal e eu vou pedir pro Luciano Moura, que é superintendente de regulação de Aparecida, trazer um número que ele me passou ontem de 100% Luciano. Bom dia pra você, obrigada desde já por nos atender. A gente faz muita questão de vir com esse giro de notícias relacionadas à vacinação, à Covid, à internação, pra ver se entra na cabeça das pessoas a necessidade de seguir os protocolos e de tomar a vacina. Ontem você me passou um dado de 100% de pessoas que não completaram o ciclo e que estão na UTEA de adultos. Confirma pra mim, Luciano, retoma pra mim, por gentileza, essa informação. Luciano, cara aí só... Ah, agora sim, é porque eu tava com o áudio um pouquinho baixo, agora pode falar de novo. Obrigada, bom dia. Desculpa, bom dia. Então, esse é um dado extremamente importante, onde nós temos, primeiramente, de todas as pessoas que estão internadas nas unidades de terapia intensiva, 76% não tem o esquema vacinal completo. 63% dessas pessoas não retornaram pra tomar a segunda ou a terceira dose e 13% não tomaram nenhuma vacina. E aí, desse total, nós dividimos os idosos, que é uma preocupação. Desses idosos, 71% não tinham tomado a vacina e de todos esses, 93% estavam aptos a tomar. Ou seja, eram pessoas que poderiam ter recebido a sua terceira dose e não tomaram e hoje estão ocupando os leitos de UTI. E é interessante, Manuela, porque a gente sabe que a vacinação, ela tem uma diminuição da imunidade com a imunização com o passar do tempo. Então, os idosos foram pessoas que se vacinaram lá no começo do ano passado, porque eles foram prioridades, né? Quando a vacina chegou. E aí, essa imunidade, ela cai com o tempo. Justamente por isso, a necessidade de segunda dose, de dose de reforço. E essas pessoas, em sua grande maioria, que estão ocupando os leitos de UTI, não estão procurando pra tomar a segunda ou a terceira dose. E aí, em relação ao dado que você colocou, quando a gente pega a faixa etária adulta, que está internada nas unidades de terapia intensiva, nas UTIs, que são as pessoas entre 49 e 59 anos, que são os que nós temos lá no hospital, 100% deles ou não tomaram nenhuma dose da vacina ou não completaram o seu esquema vacinal. Gente, isso, Luciano, desculpa te interromper, mas isso a gente tem que colocar na cabeça das pessoas. 100% dos pacientes que estão ocupando leitos de UTI na rede pública de aparecida, entre 49 e 59, né, Luciano, não tomaram nenhuma dose ou não completaram o esquema. Ou seja, e tem gente que duvida da vacina. Agora, eu acho que é muito válido essa observação que você fez da questão dos idosos, Luciano, porque o que acontece? Tem muita gente que faz o quê? Tem muita gente que fala assim, ah, não, é porque a Coronavac não é eficiente. Não, gente, não é isso. É porque a Coronavac foi a primeira vacina a ser disponibilizada. E isso que o Luciano falou é muito importante. Existe um prazo da imunização ali da vacina. Depois que passa esse prazo, você tem que vir com os reforços e muito provavelmente a gente deve entrar com o calendário anual dessa vacina. Então, é importante a gente falar isso, Luciano, por quê? Porque tem pai e mãe que não levam para tomar a Pfizer. Ah, porque a Pfizer muda o DNA da criança. Ah, então eu vou tomar a Coronavac. Ah, não, mas não é eficiente. Não é isso, né? É eficiente. Gente, a questão é completar o calendário direitinho. Todas as vacinas, elas têm a sua eficácia comprovada, né, cientificamente. E, além da fase de testes, nós temos aí uma replicação dos resultados desses testes na população. Ou seja, tudo aquilo que foi estudado, onde se pegou populações menores, quando passou-se para a população, para a vacinação em massa, os resultados foram semelhantes e até melhores. Então, ao passo que a gente vê que, se esses pacientes que estão internados, a maioria deles não tem vacina, a gente, olhando por um outro aspecto, as pessoas que têm as suas doses completas, né, o seu esquema vacinal completo, tem a possibilidade muito menor de ir para a internação e de ocupar um leito de UTI e, consequentemente, de ir a óbito. Então, as vacinas têm a sua eficácia, né, só que o esquema precisa ser completado. Como é que está hoje a ocupação de leitos de UTI para a Covid em Aparecida, tanto para criança como para adultos? Nós temos aqui uma ocupação em torno de 40% para crianças, né, em leitos de UTI e 70%, então estamos mantendo essa média nas últimas semanas, de 70% para adultos, né. Então, a gente percebe, Manoela, que um outro dado interessante é o índice de positividade, né, desses pacientes, desses casos. Então, de todos os testes que nós fazemos, qual o percentual que dá positivo? Na última semana, nós chegamos a 38% de positividade. De 15 mil testes que nós fizemos na semana passada, 38% deu positivo. E aí é onde é que eu quero chegar, relacionar essa informação às internações. Então, nós tivemos aí, em outros momentos da pandemia, né, naquelas ondas da pandemia, nós tivemos índices de positividade menor, menores, né, ou seja, a quantidade menor de pacientes positivos, mas com taxas de internações muito mais elevadas. Então, a gente percebe que a vacinação tem o seu efeito, tem a sua eficácia, porque nós temos aí taxas de 70% com índices de positividade maiores. Nós tivemos aí 20% já de positividade com 100% de ocupação em leitos de UTI, né. E aí, além disso, nós temos a reversão dos leitos. Nós chegamos a ter 180 leitos de UTI e aí, pela necessidade, nós temos hoje, mantemos hoje uma média de 90 leitos. Então, a quantidade menor de leitos com a taxa de ocupação menor. Isso, com certeza, é efeito da vacina, porque nós temos, estamos vivendo hoje, muito mais casos ativos, né. Nós temos muito mais casos ativos, que era esse índice de positividade que eu mencionei, 38%. Se a gente for nessa linha, nós podemos chegar a 50% de positividade, né. Entretanto, isso não se reflete nas internações, né. Esses pacientes internados realmente foram os que não tomaram a vacina. Graças à vacina, né, Luciana. E não dá para acreditar que as pessoas ainda não confiem na vacina, que as pessoas ainda prefiram se arriscar sem a vacina, que as pessoas ainda prefiram expor seus filhos sem a vacina. Eu compreendo um medo, uma angústia, eu compreendo. Como mãe, gente, vamos lá, vamos jogar real. Compreendo isso, super entendo. Mas é a única arma que a gente tem. Você vai lutar sem ela? Você vai para a guerra sem a única arma que você tem? Não dá, gente. A guerra está aí, a gente tem que entrar nela todos os dias, quando a gente põe os filhos para irem para a escola, para sair de casa, ou quando a gente sai para trabalhar e volta para os filhos. Então, a gente tem que estar armado, né. Infelizmente, a gente está na guerra. Luciano, só para a gente concluir aqui rapidinho, uma última informação. Como é que está a questão da testagem? Você falou que na semana passada foram 15 mil testes. Os testes também se estão testando mais, né? Exatamente. Nós começamos aí, na primeira semana de janeiro, com 6 mil testes por semana. Então, dava uma média de 800 testes por dia. Na segunda semana, nós chegamos a 9 mil testes. E na última semana, nós estamos aí chegando a 15 mil testes. A nossa proposta é que sejam feitos 3 mil testes por dia em Aparecida de Goiânia, que é o que está disponível nos drives das cidades por meio dos agendamentos no aplicativo ou no telefone. Então, aquela estratégia de testar em massa e, a partir de que a pessoa der o resultado positivo, já se isolar e não contaminar outra pessoa, ainda também associado, logicamente, à vacina e a outras medidas, estão sendo eficazes, né? Então, a nossa proposta é aumentar e testar cada vez mais. Então, a pessoa, se ela teve contato com um caso positivo ou se ela apresentou qualquer sintoma respiratório, que procure algum desses pontos para que a testagem seja realizada. Maravilha. Luciano de Moura, superintendente de regulação de Aparecida, muito obrigada pela participação. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito aí à frente da Secretaria de Aparecida. Bom trabalho para vocês, que assim como eu disse para a Flúvia, eu sei que o trabalho de vocês não para, né? Obrigado, Manuela. Bom dia, bom trabalho.